Uuuuh, o cara quase caiu! Vem ferrando! É um Peugeot. Fez o borrachão e não quebrou. Não é um Peugeot, é um... Estranho, velho. Opa! A porra, velho! Uma pipoqueira amável, meu! Pode pedir uma coisa? Não. De amigo? Não treme, meu! Gustavo aqui! Aí o cara cumprimentou nós! aí vocês para a gravação balança para o zoom e aí volta com o cara te entende que você não comentou ele que está gravando foi sem querer com a sua cabeça funciona com as minhas pernas é no caso não é você já entendeu o cara quase caiu viado viado que tem a ver eu sei que não não vai era para não precisa Ô velho, essa Mercedes é a sua cara A Mercedes ali é a sua cara Lenta e velha Não fala assim da hora Para velho, a Mercedes tá linda Mas o que realmente combina com Nicole Combinaria Esse maluco é ousado Doido A viatura ali A viatura ali É uma espécie de carro A viatura ali É uma espécie de carro A viatura ali A viatura ali Batuque de samba Faz um batuque de samba aí, vai Não dá, porque se eu soltar a mão eu vou cair Tô preso É só esquecer que pula de parte A gente tem o racha toda quinta-feira lá em Interlagos, né? Racha em Interlagos Verdade Toda quinta-feira, a partir da 6.5 Você se diverte e pode andar quantas vezes quiser com o carro É, eu não posso andar Justo Nossa, mano É um marrom com interior caramelo Esse carro tá perfeito Caramba, não é creme Um carro desse nível mereceu umas rodinhas tipo top, tá ligado? Dezoitinha, dezenove A peça da hora Projetinho, né fellas E aí Um carro tá perfeito Dezoitinha, dezenove Música Pior que eu também acho bonito esse carro Eu tô acostumado a ver esse carro baixo Se eu ver uma L200 alta Eu vou achar estranho 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 É um Peugeot Fez o borrachão e não quebrou Não é um Peugeot É um borrachão bonito É claro que numa pista seria mais seguro Mano se eles gravaram o borrachão Gravei Puta parceria do estilo do... Caralho, piada Vai aparecer lá? Marcia Ah, porra, caralho, agora sim, pai Você troca assim do seu canal de hipota, mano Tamo junto, caralho Hipota, ô, tamo junto Valeu, mano, brigadão É nóis E aí, porra, caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho Pô, era uma mina Pô, esse Ford Kaio é o easter egg de todos os vídeos do CTN, velho Ele aparece do nada Caralho, a mina no toque, viado Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, ô, que errado, errado, errado Mas que imagem Mano, a galera que juntou só pra ver os golzinhos É verdade, olha lá, a galera lá em cima também Tá porra Ah, que gato E aí, garotão Tava aqui por perto aqui, só passei só pra dar um alô aí Ah, demorou Oh, esse carro é lindo demais, até como não Marcha Tô ansioso, hein, pra ver o vídeo Eu tenho orgulho de falar que eu odeio esse golfe, velho Eu tô falando, não, mano, a gente vai soltar o bagulho hoje, vai soltar o bagulho hoje Então o bagulho tá ansiedade pra ver o bagulho no vídeo Ô, e o vídeo ficou louco, velho Eu tenho que te mandar produção depois, como que foda Ah, vai ficar da hora, o moleque aqui é fera, né Tá ligado, viu Ele sabe o que montar barco Esqueça tudo Ali, ali, só cuida de carro, Hot Wheels, caralho Vai viajar daqui a pouco Ah, demorou, boa viagem, mano Falou É nóis Você viu o capacete da menina, atrás? Você viu o capacete dela? Tinha duas antenas Olha, o seu boné também tem Nossa, agora ganhei tantinho É bom a bateria, mas eu vim com 40 já Eu falei que o bagulho no GT... O carro dele tá pegando fogo É um GTR Tipo, GTR O G tá com o backfire de GTR Pô, é bonito esse backfire dele, mano Quem que será que fez o mapa dele? Não sei Eu vou perguntar pra ele Pergunta Vai dar uma hora, ó Ó, o Magic Agora que você me colocou Que bonja da sua vida É 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 Pô, esse é estilo dub. Pô, esse é o churro. Esperada que eu falei na... Chupa nas minhas! Ela dói ou drogada? Vai colocar o... Aparece, faz de novo, faz de novo que eu não gravei Um pouquinho pegar mesmo né pai Pega o escapizão da Brasília A gente... mano É ó... Aqui está a Bóla Caz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL